Alô Brasil, do lado do Prantes na área. Alô Leandro, qual é a expectativa do jogo hoje? Como é que eu tô tendo? E ontem? Concentrou bem pro jogo ontem? Só play, só play, só agadinho. Play, só agadinho? Ah, tá na mão então. Você é melhor, foi? Alô Pio, e aí qual é a expectativa do jogo hoje? Qual é o... qual é o sentimento de fazer o último jogo do Capope hoje? O meu, tem mais uma dos dois fila aí no Capope. 22 fila? Não tá bem. É o clima trecheado, hein. Rapaziada do Capope aí, o Tenguinha. E o Tenguinha é um dos maiores caralhos do Capope aí. Mandar um abraço lá pro César, lá. A família... Gurizada aí, Gurizada. Contravante Sul. Contravante Sul da Vargas. Tava parado durante três meses. E era pra voltar pesado e voltou voando ainda. Fazendo gols, e gols, e gols. Como é que tá o coração hoje? Pra jogar esse fute aí. O Tenguinha, o Pio, o Tenguinha, o Pio, o Pio... A gente tá tudo bem. Meu presidente, o pessoal tá tranquilo, a expectativa do jogo, a massa, o presidente, o ataque do Júlio, e esperamos aí, com o grupo dos EUA, de mais uma bola, e mais 20 gols. E, peraí, e pediram muitos gols, vou tentar fazer. Um, eu garanto. Vamos fazer mais, vou fazer mais, Hoje é um clássico do futebol brasileiro, logo mais tem Internacional e Palmeiras, então aqui nesses lados aqui de Capop e Ajax, então nós queremos saber se hoje tem promessa de gols. Um pro Yuri, que é a minha bola, empapar com ela, pra finalizar. O Yuri vai ter um beijinho na boca dele. Esse é o Yuri que todo mundo fala, todo mundo tá vendo que é o outro Yuri, que as gurias lá estão apaixonadas, mas é outro Yuri, que é o Yuri branco. E aí, Leonor, como é que vai ser a comemoração do Capop hoje? Eita! Deus do livre, hein? Como a gente se vê por aqui!